O experimento de hoje vai ser uma parada muito insana, a gente vai fazer um teste na realidade pra ver o que seria se o Cristiano Ronaldo jogasse na Várzea e um time modesto aí, o pior do mundo de preferência e enfrentasse um experimento com o melhor time, o Real Madrid e outra partida contra um time realmente de Várzea Será que o Cristiano ia se destacar realmente? Será que mesmo com todo o overall ele poderia ser ofuscado já que tava num gramado ruim, num time ruim, a bola não chegava pra ele? Caras, enfim, pra isso acontecer a gente vai jogar aqui no melhor patch da história pra PES 2021 100% atualizado e o link tá aí na descrição pra quem quiser adquirir Só que teremos algumas coisas pra cumprir antes de poder jogar essa Várzea A gente vai ter que treinar com o Cristiano Ronaldo o nível básico, o intermediário e o maior desafio de todos que é o nível mais complexo Se bora pro primeiro desafio pra gente garantir a vaga de titular aí com o treinador o Cristiano é como se não fosse um cara bom, né? Ninguém conhece ele Temos que acertar aí o Alva Azul soma 200 pontos, o Vermelho soma 250 e precisamos de 2 mil pra garantir o troféu de ouro Mas se a gente conseguiu de prata, já é o suficiente pra ir pro próximo e até chegar a chance de jogar a partida na Várzea Lembrando que temos 10 chutes e apenas 20 segundos Começou, hein? Acertamos o primeiro, vamos controlando aqui o Cristiano na moral Mais uma no alvo de baixo, é mais garantido Buscar o Vermelho só se estiver bem distante Acertamos mais uma, segurando só colocado, né? Vai agora mais forte Ah, mais forte é difícil de mirar no canto Bora, Robozão! Isso, garoto! Estamos chegando, mano, 11 segundos Cristiano ajeitou! Busquei o Vermelho ali, mas errei E agora é de longe Capricha, Robozão! Aí, garoto! Boa! Faltam 2 2 chutes e tem o goleiro Agora vamos buscar o ângulo! Boa! Na mosca, na moral agora Mais uma! Ah, não contou! Roubou! Roubaram contra a gente! Não contou aquele alvo Mas garantimos aí pelo menos o prata E acabou o tempo Passamos pro próximo nível Nesse nível a gente precisa da mesma situação Ao menos o prata E temos que acertar os pênaltis São 5 cobranças Cara, posso buscar até o ângulo ali, irmão Vamos lá, robô! No ângulo, garoto! Na gaveta! Capricha, Cristiano! Na moral, hein? Eu acho que vai ter que ser ouro nessa Eu acho que o prata a gente não vai avançar Vamos dar uma cacetada aqui no azul Pra garantir mais um gol Vai, Cristiano! Tranquilo! 400 pontos o alvo azul Vou buscar o vermelho de novo, ó Ai, cara! Sei lá se... Ih, eu acho que eu errei Segurei demais, mano! Vamos lá, Cristiano! Nossa senhora! No ângulo, mané! Vai mais uma nesse! Agora! Vai, robôzão! Pra garantir o nível de troféu dourado! Tá quase! Temos que acertar o último! Se acertar, independente de onde for A gente vai garantir Então vou dar uma cacetada aqui embaixo Mais garantida! Vem, Cristiano! Ai, goleiro danado! Mas tá bom! Tá bom! Passamos! Passamos! Tamo aí com o robôzão preparado, mano! Tá complicado de acertar! Aqui tá suave, né? Bora bater uma curvinha? Tentar acertar o vermelho, rapaziada! Pra ir de primeira! São 10 cobranças no travessão, moleque! Precisamos aí da prata! Vou buscar de novo ali que a gente mirou certinho Só faltou... É... Só exagerei na força! Vem, Cristiano! De novo! Agora acertamos no ângulo! Se bora! Vou fazer uma curva aqui, ó! Tentar passar por essa barreira! Será que vai dar? Vai! Respira fundo! Robôzão! Acertamos! Mas não foi no alvo! Pelo menos soma ponto! Vou buscar esse ângulo de novo, ó! Sempre naquele tá mais tranquilo pra gente! Vai, Cristiano! Na moral, moleque! Gol e alvo vermelho! Vamos chegando no prata! Tô achando que vai ser o primeiro ouro, hein? Ah, tem uma barreirinha ali também naquele alvo! Agora vou ter que buscar nesse, então, ó! O outro ângulo! Vem, Cristiano! Dá aquela respirada! Capricha! Na moral! A gente manda muito bem! Bora nele de novo! Vai, Robôzão! Ih! Acho que agora eu mandei forte demais! Segurei demais ali, cara! Perdemos essa! Não pode deixar o pique cair! Faltam quatro batidas! Vai que a gente tá bem demais! Cristiano! Ronaldo! É o nome da fera! Se bora, mano! Vou buscar esse alvo aqui que tá mais simples! Só acertar a altura! Ih! Não vai no alvo! Quer ver? Ah, mas tá bom! Somou ponto! É o que tá valendo! Faltam duas batidas! A gente tá muito próximo do ouro! Concentra, Cristiano! Vem pra bola! Dá aquela respirada! E acertamos! Mas não pegou no alvo! Caraca, mano! Última batida! Essa tem que acertar de qualquer maneira! Vai, Cristiano! Por cima! Por cima! Por cima! Por cima! Garoto! Nível máximo! Troféu de ouro! E conseguimos agora a garantia de jogar a pelada nesse gramado! E é isso! Pra ficar desafiante de verdade, a gente vai jogar na Varze aqui com o Ibis nesse campão! Só que contra o melhor time do mundo! O Madrid já tentou ali! O Ibis recupera a posse de bola! Aqui tá Cristiano Ronaldo! Vamos remar sozinho, hein! Carvajal tá chegando! Cristiano! Vamos dar uma invertida de jogo na moral! A iluminação, mano! A iluminação é muito ruim! Porque é um campo de Varze! Você pode ver que tá tudo escuro ali do lado! Realmente é impressionante o trabalho que os caras fizeram esse pet, mano! Vale muito a pena! E tá aí, ó! Tá aí o Vini Júnior rindo pra galera! Indo pra torcida no campão aqui! Metendo o primeiro do Real! Bola não tá sobrando pro Cristiano! Tá complicado! Chutaço! E olha que maneiro, véi! O gol é de pau! Os caras botaram o pau pra fazer o gol ali! Escoraram e tudo mais! Só a rede mesmo! Que é a rede de verdade! O resto é tudo improvisado! Maneiro demais! Olha só! Tá aí mais um ataque do Real Madrid! Procurando o segundo gol! Bola do Bellingham! Subiu o Mbappé! E tá aí, ó! Mais uma chegada do Vini Júnior! Hum! O Mbappé pediu! Ele bate pro gol! Ele perde! O nosso goleirão tá ligado, ó! Goleiraço! A galera ali, mano! Haha! É muito maneiro! Cristiano vai escapando ali de 2! Abriu a jogada! Vamos, Cristiano! Bora, Robozão! Tá belinha, irmão! Camisa 11 não toca! Mas o Ibis tá mandando! Tá mandando! Só que é... É difícil, né? Os caras não pensam! Só bate pra frente e ninguém faz jogada! Ninguém tá bela! Se manda! Se manda! Cristiano recebeu! Tocou! Suave! Recebe na frente! Bora, Robozão! Bora, Robozão! Eita! Vai ter bola na área! Quem sabe a gente mete o gol ali, ó! Cristiano subiu! E testou por cima do gol do Porto A! Bola lançada! Cristiano desarmou! Valverde, Rüdiger, mandou o Robozão na cara do gol! Bate, bate, bate! Caraca, o Valverde recuperou! Estamos dando tanta sorte que o Real Madrid tá martelando, criando várias chances, mas só tá 1x0, ó! Mais uma jogada do Vini e o Mbappé perdeu! Só que fica complicado! De tanto pressionar, uma hora começa a abrir a porteira e tá aí, ó! 2x0, Rodrigo! Cristiano, boa! Protegemos, tocamos, vamos passando! Isso! Ah, não! Isso não! Andou errado! Tô sozinho, ó! Bota pra correr, cara! Mandou em cima! Cristiano faz a parede! Vamos soltar essa bola ali na moral! Posição legal, hein! Posição! Aqui os bandeirinhas também nem olham o impedimento, né! Os caras aqui não tem VAR! Vai acabar o primeiro tempo! Ainda estamos sonhando com o gol! Ah! Opa! Entregou a paçoca Cristiano Ronaldo! Bola colocada! Cortou a Spalma! A gente tá buscando fazer um gol no poderoso Real Madrid! E olha onde os caras vão, ó! Impressionante como o Real Madrid fica brincando! Mais uma chance aí pra eles, ó! Bola pro Vini e ajeitou, mas perdeu! Rodrigo gira! Olha onde tá o cameraman, cara! Tá filmando lá em cima de um paiol! O cara tá lá em cima da estrutura filmando o jogo! Outra chegada do Real! Aí o Rodrigo passando pro Vini! O que o Vini já perdeu de jogo, de gol, mano! Não tá escrito! Chegou, hein! Vini mandou pra frente o Valverde! Eita! O nosso goleiro vai ser contratado! Vamos, vamos, vamos! Bota ela no chão, Cristiano! Tentou o passe! Calma! Vinga! Faz a pauta e vai tomar cartão! Aqui tem um juiz! Tá achando o quê? Tem que caprichar mais nessa, hein, mano? Na moral! Agora tem que ser mais suave! Vem Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Acertei a cara do Vini e do Rodrigo! Opa! Saiu não, hein! Saiu não! Bola pro Robozão! Vai pra cima! Ajeitou! Cristiano! Agora, agora! Cristiano Ronaldo! É gol do Ibis! A gente fez uma vantagem incrível! É verdade que o Real Madrid perdeu uma infinidade de gols! Mas a gente só tá perdendo por 2x1 com o Cristiano Ronaldo no time! Aquela parada, velho! Um craque num elenco, mesmo que o elenco seja limitado, aumenta a autoestima do time! Todo mundo joga muito mais! Podemos ter mais uma chance! Meu Deus do céu! Já pensou? Já pensou o que eu tô pensando? Vai, Cristiano! Tabela! A falta! O Wundjerg fez falta! Eu ia passar sozinho, mano, pra empurrar essa bola pra rede! Ah, o Wundjerg foi malandro, cara! Mas fizemos uma vantagem incrível! Incrível! E agora é o teste no jogo da Várzea contra um time de Várzea! E vamos encarar o time do Pet! Cara, tem... Ah, o Krakenel! Eu! Eu tô ali, ó! De ponta esquerda! E tem mais uma galera toda! O Dedeco! Ali o Afonso! O AF Gameplays! O Fê Casalec! Cara, tem uma galera! O Arthur! E é isso, mano! A torcida tá lotando aqui pra essa pelada! Esse jogão de Várzea! Olha o cara filmando ali do Paiol! Bora aí, Ibis! Olha o Dedeco! O Dedeco é lento, mano! O Dedeco é lento demais! Vai, Cristiano! Deixamos o Dedecão ali na saudade! Mas o goleiro é bom! Bola volta no Robô! Bateu! O Toim Paredão pegou! Aí, Robôzão dominando! O Dedeco na marcação! Ah! Ó, o Dedeco, cara! Tirou essa bola do Robôzão! Vou pedir de novo! Vem, Cristiano! Papai Cris! Botou na frente! Achou espaço! Mas finalizamos pra fora! Bola lançada! O Dedeco não vai chegar de novo! Vem, Cristiano! Vai, tira o goleiro! Limpei! Golaço! Golaço do Robôzão! Mete, marcha! Cristiano Ronaldo na Várzia! Contra um time de Várzia! Esquece, hein, mano! Saca só a diferença do físico, né? O Dedeco correndo! A gente saiu lá de trás! Chegamos à frente dele! Limpamos o goleiro! E batemos com o gol aberto! Vamos ganhando de novo do Dedeco! Vai, Cristiano! Bota a bola na rede! O segundo dele! Ganhamos do zagueirão ali do Gogolspet! Nessa jogada, irmão! Saca só o lançamento! Dedeco mongou, né? Ele não pulou pra tentar de cabeça! A bola já passou! E a gente finalizou sem chance! Olha o Cristiano fazendo uma careta ali antes! E aí o time chega! Vamos, Robôzão! Pedindo ela na área! O Dedeco! Uh! O Dedeco tá doido pra entregar a paçoca de novo! Vai, vai, time! Vai, time! Bota pra correr! Bota pra correr! Tô impedido! Isso! Tocou pra ele! Cristiano vem fechando! Ave Maria, né? O nosso time também é ruim demais! Cristiano aqui na boa! O Kazalec de óculos! Cuidado pra não machucar! Boa, Robô! Ah! Tiraram, hein? Salvaram! Que seria o terceiro gol! Bola no Cristiano! Cristiano! Sem chance alguma! É gol do Ibis! Red Trick! Vai pedir música o Robôzão, hein? Saca só, mano! Tá anoitecendo no replay ali, tá bem escuro! As câmeras que dão uma iluminada no estádio! Só vem! Vai, vai, vai! Bota pra correr, mano! Mandou pro maluco ali! Tamo sozinho! Ele toca, Cristiano limpou e guardou mais um! Passamos ali do AF Gameplays e metemos o quarto gol! É o fim! Tem mais uma? Tem sim, senhor! Já vamos ganhando do AF ao Dedeco! Nossa! Realmente um drible sensacional ali no Dedeco! Mas ele teve que apelar, hein, mano! Saca só, a gente puxou! Deixei ele na saudade! O cara meteu um chute no Robôzão! Vou tentar experimentar, hein! Que o goleiro deles deve ser ruim! Ó, o Krakenel tá ali na barreira! Vamos caprichar! Vai, vai com curva! Vai com curva! Nossa! Desceu direto! Não foi um chute ruim, ó! Saca só! Passou perto! Vai ter mais uma jogada! Eita, tô impedido! Nem toca! Nem vem! Agora vem! Agora vem! Vai, Robôzão! Perdeu! Por que que ele não bateu de perna esquerda? Olha o AF! Vale lembrar que o nosso time também é muito ruim, né? Mas o Robôzão tá fazendo quatro gols! Vai acabar a partida! A gente pode buscar o quinto! Tô fominha mesmo pedindo bola pra gente fazer mais! O Dedecco salvou, mano! E mandar essa com efeito ia lá no cantinho! É isso, não é, mano? É isso! É o experimento sensacional! Terminando com quatro gols! Levando a bola pra casa! Hat-Trick do Robôzão! Se vocês curtiram, comentem aí qual o próximo jogador pra gente fazer esse experimento! E o time onde ele vai disputar o forte e aqui é o da pelada! No primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021! Obviamente eu mostrei aqui o campo de Várzea! Mas são mil estádios ultra realistas! Tem o Santiago Bernabeu! Tem todos os estádios aí do futebol brasileiro! De time da série A, série B, série C! É incrível! 20 narradores brazucas também pra ter aquela atmosfera! Aqui eu tirei a narração justamente porque na Várzea ficaria sem noção! O vilane, por exemplo, tá narrando e tudo mais, né? Mas, cara, é aquele esqueminha! Tem outros patches, tem option files, qualquer dúvida me chama lá no Instagram! Tamo junto é nóis! E até a próxima! A próxima!